Música Saudações a todos os telespectadores, bem-vindos a mais um espaço informativo da Polícia Nacional de Santo Meio Príncipe. Música Relativamente a este final de semana, um fim de semana com algumas situações onde a Polícia Nacional registrou 46 casos criminais com uma redução significativa de 24 casos. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 27 casos criminais. Comparativamente com o fim de semana transado, tivemos redução de 13 casos criminais, com maior destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 5 casos criminais, com redução de 8 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou com maior registro 10 casos criminais, assim com uma redução de 3 casos. Comparativamente com os comandos distritais, a Polícia Nacional registrou para o Comando Distrital de Água Grande, 8 casos criminais, tendo assim redução de 2 casos. Para o Comando Distrital de Mesóis, 5 casos criminais. Para o Comando Distrital de Cantagal, a Polícia Nacional registrou 3 casos criminais. Para a Lobata, a Polícia Nacional também registrou 3 casos criminais. Para a Cauê, 2 casos criminais. Para o Comando Distrital de Lembá, 4 casos criminais. Para o Comando da Região Autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou apenas 1 caso. Portanto, a unidade da Polícia Aeroportuária, também a Polícia Nacional registrou 1 caso. Relativamente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional, ao longo deste final de semana, registrou 17 casos criminais, tendo assim redução de 12 casos, comparativamente com o final de semana transado. Portanto, com maior destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou maior número de casos, tendo assim 10 casos criminais, com aumento de 1 caso. Comparativamente entre os distritos e na região Autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o Comando Distrital de Água Grande, 6 casos criminais. Para a Mesóx, 3 casos. Cantagal, 1 caso. Lobata, 2 casos. Na região Autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 3 casos. E na Unidade da Polícia Aeroportuária, a Polícia Nacional registrou 2 casos. Aos crimes contra ordem e tranquilidade pública, durante este final de semana, fim do A Polícia Nacional registrou apenas 2 casos criminais. Portanto, dos casos criminais registrados pela Polícia Nacional, foram assim efetuadas 9 detenções. teve redução de 2 casos por detenções, comparativamente com o final de semana transado. São esses casos que deram entrada nos diversos comandos distritais e também na região Autônoma de Príncipe, quanto a níveis de dados criminais que normalmente entram nos diversos comandos. Situações que careceram intervenção da Polícia Nacional durante este final de semana. Estamos com destaque de uma situação onde duas jovens com aproximadamente 20 anos de idade envolveram-se numa contenda, de onde, posteriormente, uma agrediu a outra com diversos golpes de garrafa. Estamos a referir de garrafa partida onde a vítima foi assim golpeada diversas vezes ao longo do corpo. Portanto, dessa situação, a jovem foi de imediato socorrida ao Centro de Saúde para intervenção médica. Portanto, de salientar que desta situação, a jovem agressora foi posteriormente detida pela Polícia. Estamos também com destaque de uma situação de incêndio onde uma residência, uma casa, foi assim reduzida em cinza na localidade de Quilombo. Portanto, estamos a referir de uma situação em que, por volta de 1h30 da madrugada, a Polícia Nacional tomou contato com um incêndio que reduziu assim uma casa. Portanto, deixando a família desalojada. Portanto, estas são algumas das informações que a Polícia Nacional registrou ao longo deste final de semana a níveis criminais e não criminais. Portanto, voltamos em segundo para referirmos situações ligadas à segurança rodoviária. Concernente à sinistralidade rodoviária, ao longo deste final de semana a fim da Polícia Nacional registrou oito casos de acidente de viação, tendo assim aumento de um caso. Portanto, dos casos de acidente registrado pela Polícia, houve uma vítima mortal. Portanto, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou três casos, teve assim aumento de um caso. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou dois casos, que manteve-se assim de igual ao final de semana transado. Para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou três casos, que também manteve-se de igual ao final de semana transado. Portanto, como já havíamos referenciado, dos casos de acidente registrado pela Polícia Nacional durante este final de semana, registramos com destaque um caso de acidente de viação, onde um menor de cinco anos foi assim atropelado por uma viatura e teve diversos ferimentos graves ao longo do corpo e na cabeça. Portanto, dada a gravidade do ferimento, o menor acabou por falecer. Estamos a referir ao caso de acidente de atropelamento que ocorreu na localidade de Água Cera, distrito de Água Grande. Portanto, a Polícia Nacional, vendo essa situação, endereça aos familiares os sinceros sentimentos de pesar. Ligado aos casos de acidente de viação registrado pela Polícia, como consequência desses casos, a Polícia Nacional registrou uma vítima mortal, ferido, ligeiro, oito casos, danos materiais, dez casos. São essas informações que a Polícia Nacional tem a trazer aos nossos telespectadores. Obrigado. Voltamos na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho